Vai começar o Salcantar! Vamos lá! Os caras ali, Dudu tá aí. Olha lá, Dudu! Vamos que vamos, cara! Até o topo lá! Vamos lá, gente! O tão esperado Salcantar chegou! Olha lá, gente! Lá em Iumantay. Lá embaixo do acampamento. Aqui nós vamos ao nosso grupo. Aqui tem água que desce direto do glaciar. Só pra registrar que essa água sai do lago que tá lá naquela montanha. E vai até a cidade de Molepata. Onde o pessoal usa na agricultura. Olha lá! Olha lá! Olha lá! E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui agora no toilet. Ponto de parada. Dudu tá aí comendo uma bolachinha. A montanha tá lá. E aí Nós íamos de lá, ó. Nós íamos de lá, ó. Um ônibus de excursão. Galera que vem fazer o Iumantay somente. A lagoa. E lá vamos nós! E aí galera Estamos aqui no Sorai Pampa, ó. Uau! A galera tá subindo. Vamos lá almoçar. Sorai Pampa. Olha lá, ó. 3.880 metros. Agora sim, chegando no restaurante. As barracas aí do lado. Nessa tarde nós vamos lá. Dessebi aquele morrinho. Música 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 Música